Oh, Andrézinha O pedrinho tá de volta aí Que fala pra pôr O pedrinho tá de volta aí E ele já está comigo Que eu tô muito feliz E ele já está com medo E ele já está com medo Uma coisa diferente Certa média acontece Uma coisa diferente Certa média acontece Essa é de ser dogado Quando eu falo do palestrame O que é? Eletrônica? O que mais, paixão? Não para, tio É que eu queria ver se fosse doado o Andrézinha Que já nasceu Em vez de ir até ela já saiu correndo Não, ela já saiu da barriga correndo Eu tô falando assim Eu vim correr lá embaixo Música ela Ela vim correndo pra casa Lá, Andrézinha Acho que ela já tem 100 anos Uma menina pior que menina Olha o filho do caleno Fica tranquilão Fica só olhando Não, fica a gente assinada É igualzinho